Fala, meus amigos! Bem-vindos! Canal Milhão, dia 24 de maio de 2021, segunda-feira. A pedidos, vamos fazer uma análise técnica e gráfica completa das ações TASA4 de quem? Taurus Armas SA, esta empresa 100% brasileira com sede no Rio Grande do Sul e que faz bonito nos Estados Unidos, hein? É a queridinha dos americanos. Iremos, então, fazer uma análise técnica completa de suas ações preferenciais TASA4. Fique até o fim desse vídeo. Esta ação sobe que sobe e, aliás, peço para que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Todo dia tem vídeo novo aqui sobre análise técnica e sobre bolsa de valores, ok? E também temos cursos quinzenais de análise técnica, psicologia de mercado, psicologia das massas. Aliás, esta semana tem curso no Canal Milhão. Gostaria muito de tê-lo comigo na 18ª turma do curso. Se você tiver interesse, entre em contato conosco pelo WhatsApp que está aparecendo abaixo do seu vídeo. Falando de TASA4, fechou o pregão de hoje a R$25,16, valorizando no dia de hoje 4,2%. Segue no seu canal de valorização. Vamos direto e reto, então, para esta análise técnica bem especial, diria para vocês. Vamos que vamos, amigos, dia 24 de maio de 2021. Não dá para não se empolgar com TASA4, Taurus Armas SA. Vamos fazer duas análises técnicas aqui, ok? Primeiramente, para os amigos posicionados em swing trade um pouco mais longo. Aqueles que se posicionaram lá no final do ano passado e estão surfando esta onda de cor amarela aqui no Sobe Sobe de TASA4. E também os amigos que adoram operar no swing trade curtinho. Que é aquele que vai a favor da onda e contra a onda, se movimentando no zig-zag de alta dentro do canal secundário de alta. Aqui estamos falando de swing trade curto, que é o canal terciário de alta também. Então, temos dois canais de alta atualmente. O secundário de cor amarela e esse pequenininho aqui, que já começou a ir para cima e hoje tomou uma impulsão de 4,2%. TASA4 fechando hoje a R$25,23. Como nós havíamos desenhado esta análise técnica 10 minutos antes do fechamento do pregão, montamos uma estratégia técnica de entrada a partir de R$25,15, que é esta linha horizontal de cor preta, com duas propostas de entrada no swing trade curto. A primeira até o primeiro alvo técnico, que é esta linha vermelha, na casa de R$26,41. E o segundo alvo técnico, que é representado por esta linha azul anil, horizontal, na casa de R$27,45. Estamos falando da linha preta até a linha vermelha em 5% de ganho potencial. E da linha preta até a linha azul, 9,2%. Muita calma nessa hora, porque são ganhos estimados, mas apostando aqui em dois canais de alta valorização, tanto no canal secundário quanto no canal terciário, hein? Será que vai virar essa estratégia? De toda forma, temos também uma outra proposição. Stop Loss, é claro, nós investimos no swing trade e precisa investir com Stop Loss, ok? Então a proposta é, já que o candle de hoje foi de 4,2% positivo, que tal então utilizarmos a mínima deste candle de hoje para a colocação do Stop Loss? Estamos pensando em R$24,09 para Stop Loss. Que tal? Papel fechou a 25 e 23, está bem seguro, e a gente vai rumo aos dois alvos técnicos? De repente aos três alvos técnicos. Mas você só falou de dois, seu Roberto. Falou de 5%? Falou de 9,2%. Qual seria o terceiro em Taurus Armas SA, nesse dia 24 de maio, em TA SA4? Ora, meus amigos e minhas amigas, a paralela da LTA que manda no canal secundário. De repente esse preço vem colar aqui em cima de novo. Já aconteceu uma vez, por que não pode acontecer outra vez? O OBV está indo bem por enquanto, está fazendo fundos ascendentes, apesar que agora aqui deu uma lateralizada, mas de toda forma, nós temos aí dois canais de valorização. De repente o OBV está aguardando aqui para continuar com os seus topos ascendentes. Aguardemos então. Temos uma possibilidade, ok? Nada é certo na Bolsa de Valores. O que é certo é ter uma estratégia que é fundamental. Eu diria não, é mais que fundamental. É essencial você ter uma estratégia que contenha o plano de entrada, o plano de saída e o stop loss, que é a tua rede de proteção. Esse canal é um canal de Bolsa de Valores, mas acima de tudo é um canal de educação financeira para você estar operando em ambiente de renda variável. Eu gosto de frisar isso para vocês, ok? De toda forma, a análise gráfica é essa. A expectativa de valorização, sobe que sobe TASA4, tomara, né? E a gente vai agora para indicadores técnicos. Primeiramente índice de força relativa e, na sequência, três indicadores que mandam sinais de entrada recente em TASA4. Primeiramente, então, IFR na tela. Na tela temos índice de força relativa em TASA4, taça 4, e ele está, no curto prazo, apontando para cima, começando a indicar força compradora. Acima de 50 é força compradora, ele está fazendo zig-zag de alta. Numa escala de 0 a 100, ele está em 58,6. Bem interessante. É movimentação de valorização, então. Ele está neutro, ok? Esse indicador não nos manda sinal de entrada. Aliás, faz bastante tempo que ele não manda sinal de entrada. Nós começamos esse gráfico aqui em outubro do ano passado. Vejam que ele não mandou sinal de entrada de lá para cá, hein? Agora a gente vai para indicadores mais para o curto prazo, que nos mostram o horizonte de sinais de entrada recente em TASA4 para fortalecer a nossa entrada puramente gráfica até agora, não é? Vamos, então, em momentum de 10 períodos. Olhem aí, meus amigos. Mandou sinal de entrada hoje com o candle de valorização de 4,2%. Não é interessante? Fez um zig-zag de alta, mandou o seu sinal de entrada hoje, então, o indicador momentum de 10 períodos. Agora a gente vai para a MACD e na sequência estocástico em TASA4. Tomara que TASA4 termine o mês de maio valorizando que é isso que nós esperamos e torcemos, aliás, por esta mega empresa brasileira que faz um sucesso tremendo nos Estados Unidos. Temos na tela agora o MACD. Muito interessante a movimentação do MACD também. Mandou sinal de entrada antecipado? Sim, no dia 18. Então, faz cinco dias atrás. Quem entrou por ele, confiou nesse indicador, está faturando bem no curto prazo e agora a linha azul está para romper de baixo para cima a linha vermelha e aí vai ser dado um sinal de entrada clássico se a linha azul romper de baixo para cima a linha vermelha. Aguardemos, então, pelas médias móveis exponenciais. O MACD ainda não deu o seu sinal de entrada, mas o histograma MACD já adiantou o seu sinal de entrada quem entrou por ele está faturando bem, eu diria para vocês. Vamos para o estocástico agora. Estocástico mandou também o seu sinal de entrada foi há quatro dias atrás, então foi na terça-feira da semana passada quem entrou por ele no swing trade curto também está faturando bem, eu diria para vocês e é um sinal recente também nós gostamos muito do estocástico porque ele não é de brincar ele é de pôr dinheiro no nosso bolso principalmente nos canais de valorização terciário ou mesmo de correção terciário estamos falando desse canal aqui até a paralela o lado de cima do canal secundário e é aí que a gente vai ganhar dinheiro no curto prazo, ok meus amigos? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês ok? Jamais se esqueçam do stop loss tomara que dê tudo certo com a operação em TASA4 lembrando que não é uma recomendação de compra é apenas uma opinião com base em 12 anos de experiência em investimentos de renda variável e com certificação CVM Roberto Fernandes então CNPI, ok? Se não são inscritos no canal inscrevam-se, ativem o sininho de notificações se quiserem estar presentes no curso dessa semana entre em contato conosco pelo AX que nós divulgamos no início do vídeo obrigado e até a próxima boa sorte